Oi, jovens! Minha aqui e hoje eu tô com ele, o Eliezer. Eliezer é o visionário que criou a Sixtine Studios, estamos aqui na Sixtine Studios e a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura aqui, focada em produção de conteúdo, é isso mesmo, Eliezer? Sim, exatamente. A gente é focado em produção de conteúdo pra internet, né? E pra... pra TV ainda não, né? Ainda, ainda! Um dia seremos, né? Uma coisa de cada vez. Mas assim, o grande foco mesmo é conteúdo. Conteúdo tanto pra influencer quanto pra podcast, vídeo aula, internet em geral, esse campo aí é nosso. Conteúdo web no geral, né? E o legal do Eliezer, eu vou contar pra vocês rapidamente como que eu vim parar aqui, o Eliezer chegou no Instagram e falou, oi, eu quero montar um instante de podcast. Demorou, né? A gente demorou pra conseguir tirar do papel e tal, mas quando deu, a gente conseguiu sentar e conversar e eu entender o que o Eliezer precisava. A gente conversou, foi fazendo uma lista de equipamentos juntos e o Eliezer foi procurando, foi pesquisando e vendo o que se encaixava melhor pra ele dentro das realidades e dentro dos objetivos, né? Eu sempre falo isso, a gente tem que entender o objetivo. O que você quer produzir, pra quem você quer produzir? A gente tem um milhão de opções aí. A gente tem que saber quais são as melhores opções, tanto pra nós, quanto pro que a gente vai produzir e pra galera que a gente vai produzir. E assim, basicamente, nasceu a Sixteen, né? O Eliezer já tinha esse plano todo pré-moldado na mente dele, daí eu entrei de gaiato a convite do Eliezer e no que eu posso sempre, eu vou ajudando o Eliezer e a gente vai produzindo e vai montando e arranjando coisa nova, né? Sim. E vou mostrar pra vocês um pouquinho do estúdio do Eliezer hoje, um pouquinho da Sixteen, que ficou um estúdio bem dinâmico, né, Eliezer? Eliezer, você tem mais de um cenário aqui, né? É, a gente tem praticamente três cenários, né? Tem a parte do podcast, que na verdade ela pode virar, ela é uma mesa ali pra podcast e se você precisar fazer uma videoaula, você pode ficar sentado ali e ficar usando como se fosse uma mesa de professor e qualquer outra coisa assim. Tem esse cenário que a gente tá aqui, que ele é mais informal, é mais tranquilo, e também a nossa mesa do café. Também. A gente toma café aqui, né? E também quando a gente tá tomando café, a gente tá gravando aqui, a gente tá fazendo conteúdo. Exatamente. E tem um outro cenário ali que também pode ser usado, que ainda não foi, né? Ali dá um baita cenário também, de repente pra uma live, pra uma live individual, no caso, né? Aham. Videoaula, qualquer tipo de conteúdo, né? Isso. E falando de equipamento agora um pouquinho também, o equipamento que tem aqui na Sixteen, falando do áudio, primeiramente do áudio, já começa com quatro Shure, é isso mesmo? Exatamente. Quatro Shure, são originais. Originais, são originais. Não são cópias, eles funcionam muito bem, né? E a gente foi evoluindo na utilização dele mesmo. A gente não tá usando ele agora, tá usando um lapelo aqui. Mas eles são lindos demais. Então a gente deixou eles no cenário aqui. E a gente foi atrás de uma amplificação, alguma coisa pra melhorar o ganho e tal, né? Então o ganho dele, às vezes, se você não sabe usar, você perde. Então você não ganha, você perde. Então a gente usa o pré-amplificador, que é esse negocinho aqui, ó. Bem simples. Já dá um boost no áudio, né? Ele dá um punchzinho, ele vai, ele aumenta muito mais o alcance e o ganho do microfone sem usar a mesa até, às vezes. A gente já tem a mesa ali pra poder usar, né? A gente usa uma mesa Yamaha. E a ideia da mesa, quando a gente fala principalmente em podcast ou em live, transmissão ao vivo, é justamente isso. A gente tem a segurança de que os microfones estão conectados numa mesa de qualidade que tá conectada no seu PC pra fazer a transmissão. E se der algum problema, por exemplo, nas câmeras, a gente continua mantendo o áudio. Então a gente consegue ter o áudio separado da câmera. Muita gente aí vai entender o que eu tô falando. A gente faz transmissão ao vivo, às vezes usa o áudio que tá na câmera. Se a câmera cair, a gente perdeu o áudio. Então aqui na Sixtine a gente pensou em não ter esse problema, né? Então, fugindo do problema, a solução é ter uma mesa de som de qualidade. Aqui tem a Yamaha, tem os quatro Shurs que são conectados na Yamaha. E o sinal do áudio vai pro PC. A gente poderia estar usando também a Aten. São cinco Shurs já. São cinco Shurs. Cinco Shurs. Mas basicamente o setup de quatro ali pra um podcast convencional, ou até dois, dois aqui. Então, mata a pau assim, todos conectados na mesa. O áudio vai separado pra transmissão, pra gravação, seja lá o que for. Pra complementar o áudio, o Eliezer colocou uma cortina aqui, que em breve vai virar um painel acústico ali, né? Isso. Mas essa cortina a gente sentiu em uma ou outra produção a necessidade de segurar um pouco o som, né? Porque o estúdio, ele ainda, apesar de ter móveis, ter coisas, ele não tem o isolamento acústico ainda. Isso foi algo que a gente já conversou desde o início. Vai ter espuma e vai ter um painel ali justamente acústico pensando em não ficar arrebatendo som, né? Porque fica um som mais cheio de eco e reverberação. E, pô, deu super certo essa cortina aí, Eliezer. É, uma coisa interessante, né? A cortina, ela é boa, ela ajuda, né? Ela é temporária, porque a gente vai colocar agora, final de ano, demora um pouquinho pra produzir, mas é um painelzinho acústico ali que vai... Porque qual que era a ideia aqui? Era ter... que a pessoa olhasse aqui, chegasse aqui, olhasse e visse a amplitude do lugar, né? Mas essa amplitude, ela é boa, mas pro áudio, ela é ruim, né? Então, a gente escolheu por colocar a cortina e, posteriormente, uma parede que ela abre e fecha ali, estilo basculante, sei lá como é que vocês falam, ela abre e fecha, pra que quando a pessoa vier visitar, a gente esteja aberto, né? E a pessoa consiga ver a amplitude do lugar. Então, qual que é a ideia? A ideia é que o lugar se venda, né? Porque é bonito, porque é bem decorado e é bem arrumado, né? Então, tudo isso a gente ainda vai melhorar mais, né? Mas a ideia de colocar a parede e a cortina é justamente por causa do áudio mesmo. Exatamente, funcional. Ficou bonito, acho que resolveu bastante coisa, sim. Vai ficar bem legal, bem clima de podcast mesmo. E até depois, quando vier o painel retrátil, também vai ficar mais bonito ainda. E eu acho que é isso, assim, pensar no áudio não é só a gente pensar no microfone, na mesa, é pensar nesses detalhes, assim. Por exemplo, aqui não tem tapete. Exato. É um dos motivos pelo qual o áudio rebaixa em tudo que canta, assim. Não tem forro. Não tem forro, né? Vai ter os painéis de espuma acústica ali em breve também. Aham. Mas já foi uma solução. Então, é sempre bom pensar nas soluções além do equipamento em si. Exato. Partindo para as câmeras também, são cinco câmeras? Na verdade, são quatro câmeras dessa que a gente chama de PTZ, né? Que ela pode fazer a 360 graus ali com a câmera. Não precisa de tanta coisa, mas ela ajuda bastante na hora de você fazer o foco para as pessoas. Movimentar, enquadramento. Ajuda para movimentar. Às vezes você deixou... Não precisa estar entrando em cena ali, né? Isso. Tipo, o podcast estava rolando, aliás, a gente está mexendo as câmeras por trás aqui. Não precisa entrar em cena. Não precisa pôr a mão na câmera, ela é toda controlada por controle remoto ali e tal. Então, isso facilita bastante, né? E, assim, qual que foi a grande ideia que eu pensei aqui? Fazer de uma forma mais fácil para que uma pessoa consiga operar, né? Então, assim, em teoria, hoje a gente opera em dois, às vezes tem mais alguém para ajudar, mas beleza. Mas, assim, com o tempo, a gente consegue com uma pessoa já operar, isso reduz custo, isso já reduz aí trabalho mesmo. Às vezes a gente consegue revezar os trabalhos e tal, então, assim, isso ajuda bastante. Então, são quatro câmeras PTZs, né? A gente tem mais uma Sony, uma Sony... Entrou a Sony ZV-10. ZV-10. E a ideia da Sony entrar no setup da Sixteen foi justamente o Eliezer ter essa mobilidade. Se ele for gravar um cliente em área externa, for gravar um conteúdo no escritório da pessoa, que seja, ou for no crossfit, gravar o rolê no crossfit, ele consegue levar uma câmera de qualidade compacta, que faz 4K, que tem captação de áudio, que tem retorno de áudio, numa bolsa, não precisa levar muita coisa. Bem tranquilo. E é isso, é praticidade. A Sony é isso, é praticidade e qualidade. E todas as câmeras conectadas na ATEM Mini Pro? Isso, na ATEM Mini Pro ISO. Isso, diga-se de passagem. Todas as câmeras entram na ATEM, o que facilita o nosso trabalho, porque a gente não precisa ficar cortando câmera no OBS, como a maioria dos clientes aqui do Eliezer, ou é podcast, ou é transmissão ao vivo, né? Então, facilita muito aí, o pessoal que faz transmissão sabe a facilidade que é utilizar uma ATEM, e o sinal vai direto, os sinais saem limpos, direto para a ATEM, vão direto para o OBS, que vai para as transmissões em si. A gente não usa áudio direto da ATEM, a gente usa só os áudios dos microfones conectados na mesa. E algum conteúdo ou outro que a gente já gravou aqui, a gente grava também com lapela, caso seja necessário. Só um básico da iluminação. A gente trouxe aqui para a Sexting duas softbox tradicionais e duas softbox com painel de LED, né? Isso, painel de LED, a gente consegue mudar a temperatura ali da cor. É bicolor? É. Vai do quente para o frio, a gente consegue ter essa nuance. Tudo isso aí, dependendo do cenário, às vezes a pessoa quer fazer uma coisa diferente ali, a gente consegue mexer, né? E dimelizar também, né? O que é muito legal, né? Eu sempre falo, dá para começar com uma softbox, da mais forréba que seja, com a lâmpada mais simples, mas é legal trazer o painel de LED porque o índice de reprodução de cor é muito melhor. É isso. Então, a gente não vai ficar verde na câmera, a pessoa não vai ficar verde ou não vai ficar muito magenta. E ter essa dimerização da luz é muito bom, também é muito legal porque às vezes, pô, não precisa estar no 100%, né? A gente consegue trabalhar melhor com a luz e eu acredito que é um setup muito, muito bacana, que vai entregar muito aí para a galera que quer produzir conteúdo, seja podcast aí, live transmissão ao vivo, seja aula individual, seja bate-papo com mais pessoas. Eu acho que a gente está conseguindo entregar muito bem aqui com a Sextin. Uma coisa interessante, só voltando a falar da iluminação, a gente poder controlar ela, que diferente da TV, né? A maioria das pessoas que a gente grava, elas não vão passar maquiagem, elas não vão... É correria, correria do dia a dia. Eles são pessoas normais que criam conteúdo para a sua empresa, criam seu podcast para divulgar seu trabalho. Então, não são pessoas que a gente vai ficar maquiando. Então, aonde que a gente vai conseguir corrigir alguma falha, alguma coisa assim, é na iluminação e nas lentes, né? Então, isso é interessante, tá? É interessante, é realmente interessante frisar porque é um público que... O pessoal vem gravar aqui já sabendo que vai gravar. Eu acho que a Sextin ainda leva sorte, assim, o pessoal que eu tenho gravado aqui com a Eliezer já é um pessoal do digital, infoprodutor, que já está acostumado a gravar. Então, a pessoa chega aqui já querendo sentar ou traz uma roupa ou outra só para trocar ali de um conteúdo para o outro, porque para otimizar o tempo, né? O que é muito legal quando se tem essa possibilidade, pô, a pessoa pega um pacote de horas, vem gravar tudo o que pode de conteúdo, troca de roupa ali no banheiro, troca de cenário, grava três, quatro conteúdos para mais e essa agilidade, né? A pessoa realmente não tem essa de, pô, maquiar talvez. Em algum momento a gente pega uma produção, assim, um pouco mais complexa, mas eu acho que a pegada do conteúdo web é essa mesmo, assim, é praticidade, é ser rápido e entregar qualidade. Mas a pessoa vem depois do seu trabalho ali, vem de Uber e vem suado, né? Então, a gente tem que ter os recursos para poder atender as pessoas. Exatamente, e a Sextin está atendendo bem, é muito legal fazer parte disso também. Eliezer, um recado final aí para a galera? Eu agradeço toda a tua ajuda, né? Tudo junto sempre. Como eu sempre digo, eu sou um cara que não tem nada a ver com o audiovisual. Eu sempre gostei, mas eu nunca pensei, eu nunca fiz isso na minha vida. E deu esse estalo, essa ideia de usar o espaço aqui para fazer isso, né? E eu falei, tá, beleza, eu sou uma pessoa que eu me interesso, eu vou atrás, eu pesquiso, mas eu não sou profissional, então se eu quiser atender as pessoas, eu vou ter que buscar ajuda de um profissional. Eu achei uma profissional para me ajudar. Ainda bem que a gente está conseguindo agenda, né? A gente está conseguindo tempo, está fazendo aqui, né? Então, assim, a ideia é sempre servir melhor as pessoas, fazer o melhor e utilizar todo o seu conhecimento, eu não quero nem saber. Você vai passando, vai passando o seu conhecimento, sei que você tem história aí nessa área. E, assim, ninguém cresce sozinho, né? A gente tem que se ajudar, a gente tem que buscar ajuda, buscar as pessoas, né? Por mais que, né, às vezes eu tenha uma personalidade de uma pessoa mais, talvez, ah, sempre faço as coisas por mim mesmo, vou lá, mas não, a gente tem que buscar ajuda. A gente precisa dos profissionais, precisa das pessoas que conhecem, né? E também, às vezes, alguma coisa ou outra, a gente até consegue trocar já, né? Porque eu sou muito virado, assim, tem coisa que eu já rapidinho eu pego e já, opa, daí a gente já consegue fazer essa troca e é bem legal isso aí. Mas é isso aí, cara, que massa essa nossa parceria, vamos que vamos. E qualquer dúvida que vocês tenham, deixe nos comentários, me segue no Instagram, aproveita, segue o Instagram lá da Sixteen e vai acompanhando as produções aí. Está bem massa. E aí